Atenção, atenção! Temos notícias fresquinhas sobre o Desenrola Brasil. Você sabia que começou a segunda fase do programa do governo, destinada às pessoas da chamada faixa 1? Dessa vez, pra negociar é preciso ter o cadastro no portal do governo federal e habilitar a conta ouro ou prata. Mas calma, tá? Vamos ajudar você a quitar suas dívidas com mais tranquilidade. O Desenrola Brasil é uma iniciativa do governo federal pra ajudar na quitação de dívidas da população. E assim, reduzir os índices de endividamento do país. O programa é voltado para as pessoas físicas, com o CPF negativado. Ou seja, que tem dívida inscrita nos cadastros dos birôs de crédito. O programa contempla duas faixas de benefícios. Faixa 1 e faixa 2. Se você quiser saber tudo sobre a faixa 2, a gente já tem um vídeo aqui em cima. Passa lá depois. Hoje a gente vai falar sobre a faixa 1. Mas quem que se enquadra nessa faixa, né? Pessoas com renda de até dois salários mínimos, de R$ 2.640,00. Ou que sejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. Além disso, as dívidas precisam, somadas, terem o valor de até R$ 5.000,00. Sejam elas de crédito, empréstimo, varejo ou serviços básicos, como conta de água e luz. Ter sido consideradas inadimplentes após 1º de janeiro de 2019. E incluídas no Cadastro de Inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. E atenção! A faixa 1 não abrange dívidas com garantia real de crédito rural, de financiamento imobiliário e operações com fundem ou riscos de terceiros. E aí? Você faz parte da faixa 1? Bom, agora vamos para o próximo passo. Lembra que eu falei no começo sobre um pré-requisito que é necessário ter conta no site gov.br? Para criar, é bem simples. Acesse www.gov.br ou baixe o app meu-gov.br. Selecione entrar com o gov.br, digite o seu CPF e clique em continuar para criar ou alterar a sua conta. E pronto! Além disso, para participar da faixa 1 do Desenrola Brasil, é necessário habilitar a conta de nível prata ou nível ouro. Disponíveis tanto no aplicativo quanto no portal gov.br. Para descobrir o seu nível de segurança, se é ouro ou se é prata, é preciso realizar o login no site do gov.br, clicar em privacidade, que aparece ao lado esquerdo da tela, entrar na opção selos de confiabilidade, autorizar o acesso aos selos. E para conquistar o nível prata, existem alguns caminhos. Selo de confiabilidade por meio do serviço disponível no site do gov.br, reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da foto do consumidor nas bases das carteiras de habilitação CNH, internet banking, que é a validação dos dados via internet banking de um dos bancos credenciados, CIGEP, que é a validação dos dados do usuário no caso de servidores públicos federais. Já o selo ouro é o nível máximo de segurança oferecido na plataforma. É possível habilitar dessas formas. Selo de confiabilidade por meio do serviço disponível no site do gov.br, reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da foto do consumidor nas bases da Justiça Eleitoral, o TSE, carteira de identidade e validação dos dados utilizando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da carteira de identidade ou certificado digital a partir da validação dos dados com certificado digital compatível com o ICP Brasil. Para participar da faixa 1, será necessário entrar na plataforma desenrola.gov.br com o seu usuário gov.br. Quem pagar na plataforma do governo poderá optar pelo pagamento das dívidas disponíveis à vista ou por financiamento bancário em até 60 meses sem entrada por 1,99% de juros ao mês, com a primeira parcela em 30 dias. O valor mínimo da parcela é de R$ 50,00 e as opções de pagamento disponíveis na plataforma são débito automático, boleto ou PIX. Vale a pena! No caso de pagamento à vista, alguns credores da faixa 1 também decidiram disponibilizar milhões de ofertas com possíveis mesmos descontos para quitação de dívidas na plataforma do Serasa Limpa-Nome. Se você quer ver se tem alguma oferta para você, eu vou deixar o link aqui na descrição, combinado? Passa lá! Agora que você já entendeu tudinho, resta aquela dúvida que eu sei que você está pensando. Qual a diferença entre o Desenrola Brasil e o Serasa Limpa-Nome? Bom, no Serasa Limpa-Nome, plataforma de negociação de dívidas da Serasa, os brasileiros com dívidas negativadas ou contas atrasadas podem consultar e renegociar seus débitos durante o ano todo. Não há limite de valor, não há limite de renda e nem de prazos. Para se enquadrar no programa Desenrola Brasil, que é promovido pelo governo federal, alguns pré-requisitos deverão ser avaliados, como o valor da dívida, o período em que foi contraída e a faixa de renda do usuário. Para te deixar ainda mais informado, a gente preparou uma página com todas as informações e pré-requisitos para participar do programa do governo nas faixas 1 e 2. Eu vou incluir o link aqui na descrição também, tá? É isso. Ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde tudo depois. Não esquece de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro do universo das finanças. Um beijo e até mais! Não consigo lembrar. Desculpa, desculpa, desculpa. O que vocês fizeram? Beneficio. O que é fundi? É fundi mesmo? E aí E aí Obrigado.